Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui no nosso safari e dessa vez chegou a pedidos de vocês a enchente no nosso vale encantado. Olha o tamanho aqui da enchente, sério imundou tudo, criou algumas ilhas aqui no meio como vocês podem ver e aqui o pântano também foi um pouco alagado e aqui não tá tanto galera, aqui é o lugar onde tem mais terras aqui para os nossos dinossauros mas vocês podem ver também que teve um pouco de escassez de comida, já não tem muito alimento aqui vocês podem ver que é mais ou menos aqui na base do meio aqui que tem, nas ilhas né, que tem bastante, no pântano tem um pouco também e aqui embaixo tem, ah não, aqui embaixo é o lugar onde tem mais ó, como a gente pode ver. E bom, vamos ver o território aqui, parece que tem um alossauro e o nosso netuno aqui galera, e vamos brigar. Ih, já estão querendo tomar o território um do outro aqui ó. O alossauro que anteriormente eliminou o nosso dente, eita, nossa, vamos brigar aqui, já tem disputa de território na ilha galera. Espino versus o outro alossauro, que não tem nome. Tomou uma mordida aqui, vamos ver, 67 e 66, por enquanto aqui o alossauro tá sendo melhor, mas ela já deu uma mordida que deixou com 34 aqui a vida do alossauro. O alossauro tá brigando com a blue, vamos ver aqui, só esperar terminar um pouquinho, a gente já aperta aqui o mapa pra dar uma olhada. Estão brigando, ih, é lá embaixo pelo que parece, ah não, é do alossauro aqui, viajei agora. Deixa eu ver, mordeu. Tá, e agora eles vão se separar né, padrão, tenho certeza que eles vão se separar, porque eles ficam com pouca vida e eles se separam. Onde é que tá a blue aqui? Aqui é a Charlie, é onde tem dois, aqui é a Delta, mas não é. Aqui é a blue, ela saiu, e aqui tá o outro. A blue 48 e o Dilophosaurus ficou com 24, como vocês podem ver. E aqui, como eu disse né, eles saíram. Parece que tomaram território aqui então, não tem muitos dinossauros aqui. Opa, tornado galera, na verdade é tempestade né, alerta de tempestade, mas pode vir um tornado aí. Já coloquei aqui então os nossos 3 galimimos pra repor, e nesse episódio também vocês pediram pra eu colocar aí o Metriacantossauro. Então vamos ter aí 2 Metriacantossauros. Só deixa eu mexer aqui. Opa, tornado. Será que é tornado? Eu ouvi um barulho dele. A Def ali, que na verdade é o nosso Giganotossauro, tá lutando galera. Peraí que eu vou colocar 2 aqui, rapidão. Só mudar a cor aqui. Botar esse azul aqui, e pronto. Beleza, 2 Metriacantossauros. Vamos olhar aqui então. E aí o nosso Giganoteth, na verdade é o Death, não é a Death. Esse aqui é masculino. Tá lutando aqui com o Petaceratops, será que vai eliminá-lo? Mordeu. Eu acho que eliminou galera. Esse aqui tá com 59% de vida. É, eliminou. Mordeu aqui. E o nosso Giganotossauro já está eliminando. Uns dinossauros aí pra tomar conta do território. Aqui então o Gigan tá tomando conta dessa ilha. E aqui embaixo o Spinosauro e o Halo estão tretando um com o outro. Cadê o nosso Carnotauro? Que eu não sei onde tá. Tá lá pra cima, ó. Tá tomando a ilha lá de cima. Beleza. Opa, parece que passou aqui então a tempestade. Não veio nenhum tornado, coisa boa. A gente já tem aqui pra liberar? Ainda não. Nós vamos ter 2 metracantossauros pra liberar, né? Olha aqui as ilhas. Opa, a Delta aqui e o Dilophosaurus tão brigando. Aqui tão eles. E a Blue também tá brigando contra o Dilophosaurus. Aqui é briga detetórica de Dilophosaurus e Raptor, galera. Tô tretando aqui. A Delta tava com pouca vida, né? Pelo que eu me lembro. A Blue, quer dizer, desculpa. Aqui, ó. Ih, galera. Vamos ver. 15 e 44. Ih, a Blue vai morrer. Será? Não, ela saiu correndo antes. Ela saiu correndo quando chegou o outro Dilophosaurus aqui, ó. Ó, a Blue saiu vivo agora. Caraca, 14. 17, na verdade. 18 agora, tá. Nossa, coitada. Tá com pouca vida mesmo. Vou liberar aqui então os outros Galimimos. Mais 3. Repor aqui, né? Padrão. Beleza. Já morreu 2 dinossauros aqui, o Pentaceratops. E um Dilophosaurus. Dilophosaurus morreu pra Delta. A Delta matou ele aqui, galera. Opa, parece que perderam aí um Dilophosaurus já. Galera, tá tensa a coisa. Já tá acontecendo algumas mortes aqui, né? Vocês sabem que é padrão. É mesmo, é? No período de seca e no período também de enchente, os dinossauros começarem a lutar um contra os outros. Não tem também como eu afundar, infelizmente, mais isso aqui pra eles atravessarem nadando. Isso aqui é o máximo, galera. Que a gente pode fazer. Mas não tem problema. Ali tem o Tiraconsauro atravessando... Aqui o rio, né? O mar, eu pude dizer. Não, o mar não é porque não tem ligação, né? Mas é um lago gigante. Gigantesco. Tá atravessando aqui de boa pra chegar na outra ilha. Olha que legal. Eu acho que eu vou deixar 2 episódios, galera, com enchente. Só pra avisar. E aí no próximo episódio, depois do próximo, a gente coloca normalmente. Vamos criar então aí uma dificuldade a mais colocando a ilha na enchente aí por pelo menos uns 2 episódios, né? No caso, 2 dias. O que ele tá olhando? Será que ele tá com fome? Mais ou menos. Ah, ele matou o Pentaceratops e deixou ele, né? Nananã. Eita! Mas talvez ele volte lá. Não sei. Pra comer. Será que ainda tá ali? Ah, tá ali a carcaça, ó. Do Pent. Opa! Alguns galiminos estão correndo. O que que eu vou observar? Até que o Brack tá correndo. Será que é por causa do Giga? Eu acho que é. O Giga agora que ganhou tamanho, né? Tá mais assustador. Tá tendo uma briga aí. Parece que alguns outros morreram. Tá, tá a nossa Blue vagando ali. Tá tranquilo, então. Aqui, ó. Aqui embaixo. Um Stigmoloch morreu pra Charlie. Coitado, hein? Coitado do Stigmoloch. Cadê o nosso Pesco? Esse que é o Pesco? É. O Pesco sempre... Ele gosta. Ele ama esse lado. O lado direito é sempre do Pesco, né? Opa! Os dois Metriacantossauros vão sair agora. Vamos esperar. Pronto. Vamos liberá-lo agora. Vamos lá. E vamos liberar aqui também. E... Liberado. Perfeito. Tá saindo, então, aí. O Metriacantossauro. O novo Dinossauro. Carnívoro aí no nosso Vale Encantado. O Carnotauro já tá vindo correndo. Não tá nem... Oi! Carnotauro vai reto, galera. Lutar. Ah, tá trolando que eles vão lutar, galera. Eles vão lutar mesmo. Ih, olha isso. Eita! Ele gritou na cara do outro. Então, nem aí. Tá tomando água, aliás, né? Tá tomando água na cara do Carnotauro. Olha que bonito isso aqui. Olha. Diferentão, né? Tá, beleza. Foi pra lá o Carno. Estou correndo. Estou com medo. Ó, aqui o Dinossauro atacou o Galimimus. Netuno tá brigando com o Pentaceratops. Aqui tá ele, ó. 39. Netuno, não. Esse tem que separar agora. Senão o Netuno morre. Nossa! E aqui também. A Echo tá brigando com o Blank. Mordeu. Matou. Caraca. Quase que... Quase que o Netuno morreu, galera. Quase. Tá, já era. Vou olhar por cima aqui. Quem tá brigando com quem? Aonde, galera, que eles tão brigando? Não sei, galera, onde eles tão brigando. Deixa eu ver aqui. É aqui no meio? Opa! Aqui tão brigando também os Glofossauros. Os carnívoros tão tretando um contra o outro agora. Caraca, tá tudo uma treta louca. Aqui o nosso Giga tá brigando com... Ah! Esse aqui é o Sinoceratops que eliminou a T-Rex. Lembrando que no episódio anterior... Olha aí, ó... O Giga matou o Sinoceratops que eliminou a T-Rex no episódio lá. Sem ser esse anterior, o outro, né? Eliminou completamente aí o Sinoceratops. O Netuno tinha eliminado o Sinoceratops anterior, que era aquele que deixou a Rex com pouca vida. E agora o Giga aí, o Death, eliminou completamente o Sinoceratops que tinha matado a T-Rex. Olha que da hora, galera. E aqui tão brigando na água, ó. Brigando na água. De Lofossauro versus a Delta. De Lofossauro que tá com bastante vida até. E a Delta aqui tá com 47. É, 47. Agora tá com 44, provavelmente eles vão se separar, né? Acredito eu. Vamos olhar mais pra cá. Tem uns herbívoros aqui. Agora tem muito carnívoro, galera. Vamos ter que equilibrar isso pro próximo episódio. Já deixa aí nos comentários também os próximos dinossauros que vocês querem. Opa! Matou! Eles nem se separaram! A Delta matou mais um Dilofossauro. Qual Dilofossauro que era esse? Não, não é o nosso Dilofossauro que a gente nomeou. E falando nisso, a gente tem que nomear o nosso Metricantossauro, né? Quase esqueci. Quase. Opa! Carnotauro aqui brigando com o Chiracossauro. Vamos ver. Chiracossauro 45. E o Carnion tá com 65. Vamos esperar um pouco. Então, ali, ó. Aqui a Eco tá brigando com outro Dilofossauro. Ih, eu acho que o Chiracossauro vai morrer pro Carnotauro. Deixa eu ver. Matou mesmo. Chiracossauro morto aí pro Carnotauro. E na água ainda, ó. Feroz. Vamos olhar mais pra cá. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa. Aqui, ó. O Alu tá brigando com o Stego. Vai eliminar também o Stegossauro. Eu acho que todos os Stegossauro vão morrer agora. Se eu não me engano, tem só mais um ou dois Stegossauros. Não tenho certeza. Rabada na cara aí. 55. É, vai matar. Ele ainda tem bastante vida. O Stegossauro tá abaixo do 50%. Então, ele vai tomar um dano ainda. É. De fato, aí, morreu o Stegossauro. Vocês podem ver agora. Ele sendo eliminado completamente. O nosso Steguinho. Ainda tem mais um Stego aqui, ó. A gente tinha reposto, né, os Stegossauro. Então, talvez tenha mais algum espalhado aqui na ilha. Talvez. Eita! O Metricantossauro eliminou... A Eco, galera! A Eco morreu! A Eco morreu. Eu vou lembrar você. Nossa! Um dos quatro Velociraptors, ou raptores principais, faleceu agora. Infelizmente, perdemos a Eco. Muito triste. O Metricantossauro ainda. Aqui a Blue tá brigando com o Blank, que é o... Que é o Dilophosaurus. E vai morrer, coitado. Blank vai morrer também, galera, nesse episódio. Morreu. Blank eliminado pela Blue, aí. Já era. Eu acho que todos os Dilophosaurus foram mortos agora. Como não tem muito lugar aqui pra eles ficarem, além dessas ilhazinhas aqui e esses outros lugares, eles acabam ficando muito juntos, né? Isso resulta em mais batalhas e mais mortes. Por isso que esse episódio está bem tenso. Todos os Dilophosaurus, eu acho que agora foram... Ah, não, tem só mais um. Só tem um Dilophosaurus vivo agora, galera. Eles vão ser extintos nos próximos episódios. Eu acho que os Sinoceratops foram extintos também. Ah, não, tem mais um aqui. Ih, galera, tem muito carnívoro. A gente vai ter que colocar agora mais herbívoros nos próximos episódios. Não tem, galera. Que nem eu falei. Olha isso, galera. Tá acontecendo um... Massacre. Massacre. Completamente. Isso que vai ficar mais um episódio com enchente. Então você sabe, né? O Chaos que vai se tornar isso aqui. A gente vai ter que nomear, então, o Matracantossauro. Matracantossauro, a gente pode colocar o nome dele de Dante. Vou colocar o nome dele de Dante. Vocês tinham dado o nome pro Matracantossauro, mas eu vou colocar o nome no outro. Vai ter dois Matracantossauro nomeados daí. Então deixe nos comentários aí, por favor, o próximo Matracantossauro que vocês querem que eu nomeie, se ele estiver vivo ainda, até agora, até o final do episódio aqui. Que é esse azul aqui, né? Que eliminou a Eco, aliás. Qual o nome que eu devia dar pra ele? Qual o nome vocês acham que é legal pra dar pra ele? Deixa aí nos comentários. Ele que eliminou a Eco, aliás. Vamos olhar mais por cima aqui. Tá, por enquanto tá ok. Aqui o Gigantossauro tá entrando no território agora do Pântano. Ele tá aqui no mato, ó. A gente não pode tocar nele, porque ele tá no mato, escondido. Ó, não dá. Não dá, galera. E onde é que tá o nosso querido Espinossauro? Netuno, Netuno, cadê você? Onde é que você está? Cadê ele? Desapareceu? Ah, não, tá ali no meio, ó. Beleza. E aqui do lado parece que virou o território agora do Alossauro, né? E aqui no meio, epa! Epa, eles vão lutar. 85 e 100. Já mordeu 61. Caraca, uma mordida tirou quase metade da vida do pequeno. Tomou uma mordida aqui, 62. Provavelmente eles vão se afastar, né? Vamos ver. O Dante aqui tá brigando com o Netuno. Eu tinha ouvido um Dilophosaurus passando correndo aqui. Mordeu. 39. E agora provavelmente o Netuno vai atacar o Maitreca de Sauron. Vamos ver. E aí eles vão se separar. Tomara que seja isso. Pode ser que não... Pode ser que eles lutem até a morte. Como já aconteceu, aliás. Mas geralmente eu sempre acerto. Vamos ver. Só ficar olhando um pouco mais. Aqui tem Dilophosaurus brigando com a Blue. O último Dilophosaurus tá brigando. Ó, mordeu. E aí eles vão se separar provavelmente. Vamos ir lá agora. Já veio a treta aqui. 58. 49. 24. Ih, galera. Deixa eu ver se separaram. Não sei. Agora eu não sei, galera. É, separaram lá. Vamos ver aqui. Aí tem que se aproximar mais. 47. E matou o último Dilophosaurus. Os Dilophosaurus foram extintos aí, então. Da ilha completamente. Já era. A Blue matou dois Dilophosaurus, aliás. E aqui tá tendo mais uma briga. Aonde? É lá embaixo, ó. Carnotauro versus Giga. Giga aí que tá com 43%. E outro tá com 24%. Mas separaram aqui agora. O Giga botou pra correr aí o Carnotauro. Mas bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a vocês. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram. A gente tem uma página no Facebook. E também não se esqueça de deixar nos comentários os próximos dinossauros que vocês querem ver aqui no nosso Vale Encantado. Até a próxima. Até um episódio aí de imundação novamente. E depois a gente volta normalmente aí, né. Repondo alguns dinossauros se vocês quiserem. E o que eu posso fazer referente a T-Rex. Isso vai ser segredo agora, galera. Pros próximos episódios. Eu não vou dizer se eu vou ressuscitar ou não ou trazer outro T-Rex. Eu vou deixar vocês aí curiosos, tá bom? Então até mais e tchau! Valeu!